Olá, amigos, o Vagre Verdes Tursos está começando mais uma edição de plenárias com os gestatos da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como o amigo telespectador já sabe, na edição de um período em que as sessões estão sendo dedicadas ao julgamento da ação penal 470, com certeza as segundas costas e quintas-feiras. Nós tivemos, portanto, nesta semana as sessões nos dias 17, 19 e 20 de setembro de 2012. Portanto, agora as etapas estão sendo vencidas gradativamente no julgamento da ação penal, dentro daquela metodologia que foi adotada pelo plenário de votação por tópicos, por ítens, e não se me recordar a apresentação do Instituto do Voto, o momento que me levou, também apresentam o Centro de Voto Institutivo, na forma mesmo tópico, e os ministros votam. Nós estamos no momento em que a lintura dos relatórios está mais extensa, pois trata-se dos pontos mais complexos de todo o processo, e quando fizemos o relatório do ministro, o voto do Ministro do Ator, o senhor que me avou, é sendo apresentado em várias situações. Essa semana nós tivemos o início da análise do item 6 da denúncia do Ministério Público, que envolve a acusação de corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro daqueles partidos e daqueles parlamentares ligados a determinados partidos, que supostamente poderiam recebido valor e dinheiro público para beneficiar ou para construir uma maioria no plenário de votação do Congresso Nacional, para poder aprovar projetos do governo, poderá de grande impulso, como, por exemplo, a reforma da Previdência e a reforma tributária. Nesses sentidos, são vários acusados do cometimento desses crimes, alguns de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, outros de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, uma direta sessão de imputações para vários parlamentares, e daí é se dizer que esse item 6 seria o mais complexo de toda a denúncia, mais esforço, e nós tivemos, como você mesmo disse, a leitura do voto do ministro Joaquim Barbosa em duas sessões plenárias e meio, a qual o voto foi durante toda a sessão da segunda-feira dessa semana, toda a quarta-feira, finalizando apenas na quinta, é quando, ao término da leitura do voto do ministro Joaquim Barbosa, concluindo pela condenação e absolvição de Augusto, o ministro revisor Ricardo Lervandowski, pôde iniciar, na nossa semana, a leitura também do seu voto enquanto servidor. Exato, o voto do ministro Joaquim Barbosa, na sessão das arquiteturas, foi apresentado na primeira parte da sessão. Então, depois do intervalo, o ministro do voto do ministro revisor. É ver detalhadamente o nosso programa de hoje, lembrando que, na segunda-feira, portanto, o julgamento da sessão pela taxa de 70 marcou a lista da semana, exatamente com a leitura e mais um texto do voto do relatório da sessão. O ministro Joaquim Barbosa, vamos me ver na reportagem. Essa parte da denúncia do Ministério Público, imputu crimes de corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e a voz de dinheiro a 23 acusados. Para o ministro Joaquim Barbosa, não há dúvidas sobre o esquema de compra de votos. A única demonstração documental e constitucional, há centros pagamentos realizados, dos parlamentares beneficiários, das moríngues e dos recursos, não havendo qualquer dúvida com a existência do esquema de compra de votos, a essa alfíria do segundo ano. Ainda de acordo com o ministro Joaquim Barbosa, os documentos comprovam o espuma de corrupção e lavagem de dinheiro. Para o ministro Joaquim Barbosa, os acusados do Partido Prometidos só praticaram o crime de lavagem de dinheiro. Por meio da lavagem, e que se valeram os reais daquilo progressista, os balanários de reais recebidos do que fez em excesso, serão permitidamente utilizados na satisfação dos seus interesses privados, já que jamais prestaram conta da eventual destinação que deram a existência. Ainda segundo o ministro Joaquim Barbosa, José Janine, João Cláudio Renu, Pedro Henrique e Pedro Correia, formaram quadrilha para a corrupção para a corrupção e da lavagem de dinheiro. que é primeiro o que foi exposto, a realização dos concelos, que é o ano que diz o Paulo Henrique e o João Cláudio Renu, informaram quadrilha, primeira vez para a trágica do crime de corrupção passiva e lavá-lo no direito, inteligente do irmão João Claudio e do intermediário direto do que recebeu. Quero uma fé para partilharmos, portanto, então, o debate para conseguir para a Convenção, mas só, portanto, da segunda-feira, nosso tópico, que foi acusado a votação apresentada ao longo da semana, foram alguns discutidos com os parlamentares que foram acusados neste processo e logo abordados como ministro Alcim Barbosa. Na segunda-feira, o ministro Alcim Barbosa abordou a declaração em relação aos integrantes do Partido Progressista. Na quarta-feira, ele fez uma análise do Partido Liberal, e isso era, que hoje é Partido da República, e ele ensinou seu voto a ter a declaração dos integrantes envolvidos em relação ao PTB. Logo, na quinta-feira, o ministro termina o voto com relação ao PTB daqueles acusados e inicia a análise com relação aos parlamentares vinculados ao PTB, e o conditório conclui o seu voto, pegando no Toboso quais são as condenações e as absolvições. Este é o trecho mais longo, eu acredito que se divide um conjunto de acusações da ação penal de 470. Com uma cadena do evento, inclusive, na quarta-feira, nós tivemos mais uma etapa da apresentação do voto do relator. A aporte da Ana Paula Hernandes continuou acompanhá-la. O ministro Joaquim Barbosa continuou a analisar a parte da denúncia do Ministério Público com cultos crimes de corrupção ativa ou passiva, formação de cobreia e levagem de dinheiro a 23 acusados. Nesta quarta-feira, ele começou pela parte que envolve parlamentares do antigo Partido Liberal, atual Partido da República. Deputado Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Antônio Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido na época como Bispo Rodrigues. Para o ministro Joaquim Barbosa, ficou comprovado crime de corrupção ativa por Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto. O dinheiro recebido por Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues atraiu corrupção regionais para o Partido, cujos líderes em troca permitiram o apoio majoritário às proposições de interesse do governo em todas as fases de tramitação no Congresso Nacional. Fechados. Eu concluo, até que isso fica procedente das vacunações de construção partida contra o Real Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues. O ministro Joaquim Barbosa votou pela abcadição de Antônio Lamas pelo crime de lavagem de dinheiro por falta de provas, assim como já havia pedido a Procuradoria-Geral da República nas alegações finais. O Real Valdemar solicitou ainda ao senhor Antônio Lamas, que é um novo personagem, que buscasse recursos de um excesso enviados pelo PT, o que comprovadamente ocorreu no dia 7 de janeiro de 2004, no valor de 350 mil reais em espécie. Estou absolvendo esse correu porque fez esse único recolhimento e não há prova de que ele realmente sabia do que se tratava. Ainda de acordo com o ministro Joaquim Barbosa, ficou comprovado o crime de lavagem de dinheiro por Jacinto Lamas, Claudemar Costa Neto e Carlos Alberto Rodrigues Pinto. Se não se pretendesse apenas pagar as dívidas de campanha, por qual motivo teriam recebido os recursos de forma tão sofisticada? Esse procedimento de recebimento, recebimento de valor vultoso, bem esperto, no interior de uma gestão bancária, sem qualquer formalização do saque, caracteriza, a meu sentido, o crime de lavagem de dinheiro. Para o ministro, ficou comprovado o crime de formação de quadrilha por Valdeimar Costa Neto e Jacinto Lamas. De acordo com o relator, eles uniram a Lúcio Flunário e José Carlos Batista, que não são réus do Supremo para cometer crimes. Verifico, pois, em caso de análise, a presença dos elementos simplificadores do crime definido no artigo 188 do Código Penal, associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Por todo o exposto, presidente, eu considero materializada, com vários dados aqui colididos e expostos, a prática do crime de formação de quadrilha. O ministro Joaquim Barbosa também votou pela abpovisão de Antônio Lamas pelo crime de formação de quadrilha, assim como já havia pedido o Ministério Público nas alegações finais. Depois, o ministro Joaquim Barbosa passou a analisar a parte que envolve membros do Partido Trabalhista Brasileiro. Para o ministro, ficou comprovado o crime de corrupção falsiza por Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri. Eu considero caracterizada a participação de Emma Centro-Leon no crime de corrupção falsiza. Aquele abração que eu executava Roberto Jefferson e Romeu Queiroz, que tem um lucro feito o tático tático único, voltado à obsessão de vontade indebida para o fascismo dos trabalhadores. Então, eu vou perguntar aqui no caso uma curiosidade, porque nós tivemos pelo menos uma absolvição e ficamos numa situação semelhante a que aconteceu em outros pontos, uma absolvição no voto do reator, por enquanto, mas que aconteceu antes, por exemplo, no caso do Luiz, que tem que o próprio Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, pediu a absolvição do acusado. Em um congresso que ficou com o Conselho de Direito Consonato em Brasília, o Dr. Leandro Streff, ele disse, o direito não foi nada de descomplicado, o direito é bastante complexo. E essa é uma das engenharias que você chamou de bastante complexas. Embora o Ministério Público esteja o dono da ação, o domino dos vítios, quando se trata de ação penal, na maioria dos casos, quando a gente chama de ação pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, o papel do Ministério Público é um acusado. Mas ele acusa com base em elementos de informação ou indícios de que até um determinado fato tenha acontecido, um fato tido como criminoso, de acordo com a legislação penal no Brasil. O Ministério Público denunciou vários acusados. Durante as elegações semestres, a última parte do processo penal, o Ministério Público também, aquele mesmo que acusou, pede agora a absolvição de um dator de acusado. Porque ele entendeu que ao longo da instrução processual penal, ao longo da ação penal, as provas que foram colhidas, além daqueles simples elementos que havia no início, não comprovaram a realização do fato chamado típico daquele determinado crime. Então, o dono não tem acusado no primeiro momento. Acreditando que aquele erro estava envolvido com salto, ele pode chegar ao final e concluir que não haviam provas suficientes para que se levasse à condenação. E foi o que aconteceu com o Antônio Lamas nesse caso específico, e também com o Luiz Gostiquem, em clube do Ministério Público. Denunciou, mas sob a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, e sob as alegações e de absorção. No caso do Luiz Gostiquem, hoje já o voto dos demais ministros, embora isso ainda não seja um fato consumado, na medida em que o julgamento prossegue, o julgamento da campanha da condição certamente prossegue. E no caso especificamente do Antônio Lamas, nessa fase tivemos a manifestação do voto do relator. Teremos o voto do ministro revisor, teremos também os votos dos demais ministros. E por falar do voto do ministro relator, vimos agora justamente o voto na sessão plenária na quarta-feira, mais um cresço avançado, portanto, no julgamento da ação penal 470, mas esse cresço do voto, na verdade, não acabou na quarta-feira. O ministro Jardim Barbosa encerrou aquelas detalhes da apresentação do voto, como relator, na sessão plenária da quinta-feira, que é o que você vai ver no próximo bloco aqui do Plenárias. Estamos de volta com os desafios da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Sessão da quinta-feira, dia 20 de setembro. Aqui se esperava a finalização do voto do ministro relator em mais um item das acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, o que aconteceu na primeira parte da sessão. Marina, portanto, nós já fizemos uma abordagem disso no bloco anterior, mas vamos imporçar para esse segundo voto o que faltava, portanto, nessa sessão da quinta-feira, para o encerramento do voto do ministro Jardim Barbosa nessa fase do julgamento. Como eu disse, esse item 6, ele é composto por a criação do Ministério Público em relação a parlamentares do Partido Progressista, que foi proferido na segunda-feira, na sessão plenária da segunda-feira. Na quarta-feira, o ministro proferiu o seu voto em relação aos parlamentares ligados ao antigo PL, hoje o Partido da República, como eu disse, e iniciou o seu voto em relação a parlamentares envolvidos com o PTB. Não terminou na quarta-feira e, na quinta, retomou o voto com a finalização, concluindo o seu voto acerca das acusações de alguns integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro e concluiu também em relação a integrantes do PMDB. Então, na quinta-feira, foi o término da análise de parlamentares do PTB e do PMDB. A reportagem da Cunha de Justiça acompanhou a sessão. O ministro Joaquim Barbosa retomou o seu voto com a continuação da análise sobre a parte que envolve membros do Partido Trabalhista Brasileiro. O ministro votou pela condenação de Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri por lavagem de dinheiro. Emerson Palmieri, acusado treze vezes por lavagem, foi árbitro ouvido de algumas dessas acusações. O ministro Joaquim Barbosa passou a analisar a parte que envolve o ex-deputado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, José Borba. O ministro votou pela condenação de José Borba pelo crime de corrupção passiva. A reforma que integrava a ala do partido que apoiava o governo da Câmara, recebeu do R$ 1.000,00 do período, em repasse, em repasse concentrado em datas próximas a reformas da Previdência e Tributária. Para o ministro, também ficou caracterizado o crime de lavagem de dinheiro por José Borba. É certo, também, que o réu Joaquim Barbosa dirigiu-se a própria treze da empresa, SMPB ou Brasília, demonstrando seu absoluto controle das práticas de... Controle, claro, conhecimento das práticas de lavagem de dinheiro. Ora, em Jogador. Vamos ver, na íntegra, o trecho em que o ministro encerra o voto, resumindo quem condenou e quem absolveu, neste trecho do julgamento da ação penal, Patriciano de Setembro. O primeiro posto, eu condeno em Israel, Pedro Correia, eu passo a vossa excelência a pauta. São vários, né? O Pedro Correia é um, até agora. Ele fez isso. 3.1 B1 B2 B3. Pedro N, 3.1 B1 B2 B3. E João Cláudio Genu, 6.1 C1 C2 e C3, pela prática do crime de formação de quadrilha. Quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse último crime, em continuidade delitiva, foi 5 vezes... Esse crime foi praticado através de João Cláudio Genu. 4 vezes através dos funcionários da Bônus Banval. E 7 vezes através da Latimax Bônus Banval. As operações de lavagem de dinheiro foram realizadas em continuidade delitiva. 6.1 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Apecemos, João Cláudio Genu, de duas imputações de corrupção passiva. Considerando que era viva a prática de conduta única, como eu expliquei na pessoal de ordem. 6.1 B1 B2 C3. 6.1 B1 B2, pela prática do crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Esse último crime, em continuidade delitiva. Foram 4 vezes através dos funcionários da empresa Bônus Banval. E 3 vezes utilizando-se da conta da empresa Latimax. 4.1 B2 C3. 4.1 B. 4.1 B2 C3. 5.1 B1 B2 C1 C2 C3. 5.1 B1 C2 C3. 6.2 B1 C1 C2 C3. material, por corrupção passiva, escondendo também por lavagem de dinheiro, várias vezes em continuidade deletiva, através da construção da Guarainz, do empreendimento, e também através do esquema na roda, no capítulo 4 da BN. E por fim, escondendo esses mesmos réus por formação de quadrilha. Como eu não já o Bispo Rodrigues, emprestei esporto 2, B1 e B2, em concurso material pela prática do clio de corrupção passiva, de projetos de investimento e lavagem de dinheiro. De primeiro, eu fiz o culto estesto da lei, o culto estesto, culto estesto, da lei do em 9.613, de 1998. Acabou o acusado Antônio Lamas, com base no artigo 386, inscrito 7, do Código de Processo Penal. Condena os réus Rodolfo Jefferson, que foi 6.3, B1 e B2. Condena os réus Rodolfo Jefferson, que foi 6.3, B1 e B2. E é na capital L, 6.3, E1 e E2. Foi confuso material pela prática do crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Achigo, é que o primeiro estesto, 5.6, da lei 9.613, de 1998. E este último, em continuidade, bem-vindo. Acabou o acusado Antônio Lamas e B2, que foi 6.4, B1 e B2, fez um custo material pela prática do crime de corrupção passiva, e lavagem de dinheiro, 5.613, da lei 9.613. Eu tenho um voto, Sr. Presidente. No caso, portanto, nós temos a finalização do voto do ministro e do orator, com condenações, com atribuições também, como nós temos. Mas, esse é um entendimento, por enquanto, do relator. E isso é o julgamento. Quando nós teremos o voto do registro e do NIRP, esse entendimento pode ser ou não no sentido de acompanhar. Exatamente. O que tem prevalecido nos votos do ministro Alcim Barbosa é quase que o acompanhamento integral das alogações públicas na denúncia do Ministério Público. Então, nesse sentido, ele acabou condenando muito mais do que propriamente absolveu. Ele acompanhou o Ministério Público também, entendendo que não havia provas suficientes em relação a Antônio Lamas. E, com relação a Elerson Palmeire, o ministro também entendeu pela procedência parcial da ação penal, entendendo que nem todas aquelas imputações que estavam comprovadas nos autos para condenar Elerson Palmeire. O voto do relator foi finalizado nesta semana, tivemos, como já dissemos, o início do voto do ministro Revisor. E, logo, o Revisor comiu no seu voto, passa, assim, então, a proferir, os demais ministros, a proferir os seus votos enquanto vogais. Principalmente depois dessa fase é que a gente pode, efetivamente, dizer se houve uma condenação ou se confirmou aquela absolução, conforme o ministro por ator já votou. Então, ainda temos a continuidade do julgamento. Ao todo, nós já tivemos, são, na verdade, quatro itens que já foram, são sendo analisados. Esse quarto é o sexto, não? Tivemos o item 3, que abordava aqueles desvios envolvendo valores em relação ao Banco do Brasil e à Câmara dos Deputados. O item 4, que foi analisada a gestão fraudulenta por aqueles integrantes, ex-dirigentes, ex-executivos do Banco Rural. No item 5, os crimes de lavagem de dinheiro envolvendo o que o Ministério Público denominou núcleo publicitário e núcleo financeiro. E, agora, no item 6, que está sendo analisado, que é a conclusão do voto do relator, os crimes que envolvem corrupção ativa, passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com aqueles chamados partidos aliados à base. Então, temos aqui o maior item da denúncia, que deve ser concluído, que pode vir a ser concluído, na semana seguinte, já que o ministro revisou o seu voto, mas ainda não finalizou. Exatamente. Aconteceu na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira, quando o ministro revisou o Ricardo Lewandowski, que iniciou a apresentação do respeito do voto do ministro, que foi apresentado esta semana pelo relator Joaquim Barbosa. O revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, começou o seu voto sobre a parte que envolve acusados ligados ao partido progressista. Ele votou pela condenação de Pedro Correia por corrupção passiva e pela sua absolvição do crime de lavagem de dinheiro. Eu entendo que o parque não conseguiu comprovar a prática pelo réu Pedro Correia, o crime previsto no artigo 1º, no artigo 5º e 6º da Lei nº 163, constou julgando procedente, procedente na função ativa, como vista a decidência firmada pela Corte nesta sempernalta de 170, e procedente com relação à corrupção. O ministro Ricardo Lewandowski pediu a absolvição de Pedro Henrique por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Depois de analisar, a meu ver, com bastante verticalidade, de momentos probatórios cadeados aos autos, verifico que as imputações da prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de quadrilha assaltadas contra o reu Pedro Henrique, a meu ver, não foram duvidamente comprovadas pelo Ministério Público, ainda que minimamente. Portanto, o ministro relator já começa a jantar pontos de vista no respectivo voto em relação a mais este item da ação penal 4º e 70, mas até pelo adiantado da hora, a sessão foi interrompida, os próximos partidos, inclusive, tinham sessão posteriormente do Tribunal Superior Eleitoral, e o voto, a perspectiva, é de retomada na sessão plenária da próxima segunda-feira. É, e na próxima semana, temos um encontro marcado com o direto do plenário, nas sessões da segunda, quarta e quinta, e no final de semana, com o plenário. E essa lição vai ficando por aqui, como sempre, obrigado por estar conosco e continuem aqui, na primeira justiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí